Gente, eu não aguento mais não, cara. Não aguento mais, cara. Se pode ser carma da minha vida, não é possível. Eu devo ter feito alguma merda na minha vida passada, mano. A Jenny, porque eu perdi o Instagram. Ela foi na delegacia, arrumou o endereço da minha casa na delegacia, bateu aqui na minha casa, chamou a polícia aqui pra minha casa pra falar que eu tava roxa, que eu tinha apanhado, que eu tava em prisão domiciliar. Gente, eu falei pra polícia, quer me olhar, quer olhar meus braços, que ela falou que minhas pernas tá todas, que eu tô com roxo no pescoço, que eu tô com roxo na perna. Pra quê, gente? Aí, você pode vir falar comigo? Não. Gente, não. Ela não me deixa. Por que que ela não me deixa, véi? Por que que ela não me deixa? Eu não aguento mais não, véi. Tô com a minha família, entendeu? Tô com o meu filho, cara. Que loucura, mano. Sabe, gente, eu tô mal, cara. Tô muito mal mesmo. Meu Instagram caiu. Eu posso perder os meus seguidores, tudo. Eu posso perder 5 milhões aí dos meus seguidores. Vou ter que começar tudo do zero e, realmente, não vou começar tudo do zero, mano. Se eu perder meu Instagram, vou voltar a trabalhar como eu sempre trabalhei, mas não vou voltar tudo do zero, cara. Não vou. Sabe, eu tô triste por causa disso aí. Vem tentar tirar minha paz, mano. Falar aqui, chamar a polícia. Mano, as polícias pediam até desculpa, mano. Falou, caraca, achou que tava em prisão domiciliar. Gente, o que é isso, cara? Pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha vida? Vai acabar com a minha vida? Tô com o meu filho dentro de casa, tá eu? Tô triste, sim. Não tô bem. Não vou falar que eu tô bem porque eu não tô bem. Tô perdendo meu Instagram. Mas prisão? Apanhar? Gente, os meus seguidores sabem muito bem, né? Que apanhar de homem... Não apanham nem de mulher pra apanhar de homem, né? Duvido. Que loucura, gente. Sinceramente, tô bem. Só não tô bem por causa do meu Instagram, né? Mas pra que isso? Aí no chá, revelação, faz estardalhaça. Aí quando nasce, faz estardalhaça. Aí não sei o quê, aí faz estardalhaça. Aí não tem nada pra falar, aí fala que não sei o quê e faz estardalhaça. Aí agora fez estardalhaça. E agora a Bia falou que... Aí quer ver prova que a Bia falou que tava roxa. Caralho, isso, rapaziada. Afeta a mente das pessoas em casa, da família, do meu pai, da minha mãe. E aí? Isso aí não vai acabar nunca, rapaziada. Eu tô falando pra vocês aqui. Nem o jogo do Flamengo consegui ver que eu tinha que chegar em casa agora. E aí a Bia fica estressada, fica chateada, porque irrita. Porque você imagina, os traumas de... A vida inteira de 20 anos, aí a pessoa não larga do pé porque precisa do engajamento da garota. Aí vai, aí... Gente, assim, a minha mãe, tá? A minha Bia é sua mãe. Tá bom, gente. Mas eu não sou obrigada a conviver, não. Entendeu? Ah, você perdoa? Perdoei sim, perdoei pra Deus. Sabe, quando a gente perdoa, a gente não é obrigado a conviver com a pessoa. E eu não quero essa pessoa do meu lado. Ela fez o inferno na minha vida na internet. Ela fez o inferno no meu chá revelação. Ela fez o inferno no meu parto. Eu tinha acabado de parir. Ela fez o inferno antes do parto e depois do parto. Ela fez o inferno agora dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Aí vocês acham como? Que eu vou... Que eu quero ficar aqui nessa casa ainda dela sabendo o meu endereço? Vou ter que me mudar, cara. Eu não vou ficar aqui, cara. Não vou ficar aqui nessa casa. Não vou. Mano, pra que isso? Não sei. Discutir mesmo. Discutir com ela. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Eu tô em paz, sabe? Aqui, tô tremendo de raiva. Rapaziada, mais um episódio que acontece em já um ano e cinco meses na vida da Bia, indiretamente na minha e indiretamente agora no Caleb. é de três em três meses, de quatro em quatro meses. Eu falei aqui em casa semana passada. Tá tudo muito bom. Tem alguma coisa estranha. Aí o que acontece? A pessoa é até louvável as ideias mirabolantes que as pessoas têm. E tá tudo certo. E o que a internet fala, o que as pessoas acham, isso também tá tudo certo. Mas, meu irmão, vocês têm noção do que é ficar aturando? Há um ano e meio, de dois em dois, de três em três meses, quando a gente sabe que cai o engajamento, aí vai pra aparecer na mídia, aí quer fazer loucura. Aí vai acabando e vai se matar. Isso aqui, agora os outros estão batendo nos outros. Sabe, ela na frente dos polícias, ela se mostrando uma pessoa que ela não é, velho. Ela não é aquilo. Tá? Eu tô nervosa. Ela não é aquilo, cara. Ela não é aquilo que ela tava mostrando na frente dos polícias, cara. Ela não é. E outra. E outra. Eu não duvido nada que ela tenha gravado, tá? Pra postar na internet. Tá? Não duvido não, porque ela não vê que é à toa, não. Ela quer alguma coisa. Ela não vê que é à toa, não. Ela gravou e ela vai postar pra ganhar alguma coisa com isso. Gente, ela tava falando calminha na frente dos polícias. Ela tava falando, filha, assim, ela não é assim, gente. Ela não é assim.